E aí, vamos brincar de aposta? Vamos sim, ó, eu tenho dinheiro aqui, ó Eu também tenho, dois real aqui, vamos brincar do quê? Qual brincadeira? Ah, você conhece aquela de adivinhação? Adivinhação do quê? Eu vou colocar minha mão pra trás, aí você tem que adivinhar se minha mão está aberta ou se minha mão está fechada Ah, tá bom, tá bom, pode ser? Legal, aham Então vou começar Tá bom Então, bananinha, adivinha, minha mão está aberta ou minha mão está fechada? Ah, tá fechada Ah, tá aberta, perdeu, vai, dá dois reais Ah, dois é meu Vamos de novo, vamos de novo Tá, de novo, de novo, atenção Bananinha, minha mão está aberta ou se está fechada? Ah, tá aberta Ah, tá fechada, ganhei, vai, mais dois reais Só porque é gostosa, ganhou de mim Pronto, né? Agora é minha vez Sua vez? Minha vez Então tá bom, vai lá Ah, atenção, hein Tá Atenção, gente Minha mão está aberta ou está fechada? Mostra pra mim ver Não Não Mostra Tem que mostrar? Ah, é, tá bom Tá fechada Ah, ganhei Mais dois reais Vamos, vamos De novo? Não, agora você fica aí Agora eu adivinho você Então tá bom Vamos lá Bananinha, minha mão está aberta ou se está fechada? Mostra as mãos Eu não Mostra as mãos Não Mas como não? Eu mostrei? Você mostrou? Você é bobo. Não, mas tem que mostrar as mãos, dona Jayce. Não. Ô, Jayce, mostra as mãos. Não. Não vai mostrar, não? Não. Não, 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 não. Ah, tá aberta. Ganhei, me dá o dinheiro. Tá vendo? Tá pensando que eu sou besta, que eu sou burro. Tem que trabalhar com tiquitins. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho